Fala pessoal, tudo, selá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça de TudoSight e a gente está com mais um comparativo. Hoje é entre o Lumia 625 e Lumia 720. Ambos os aparelhos são bastante semelhantes, contam com muitas coisas em comum, só que são aparelhos diferentes, óbvio. A começar, você pode notar que o 625 é um pouquinho maior e ele tem um filtro polarizado que não é tão escuro como o 720 na tela. Olhando aqui também, você pode notar que ele é um pouquinho maior mesmo e tem as bordas mais arredondadas. Aqui o 720 ele é mais pontiagudo. Ambos contam com flash LED, a tampa da bateria no 625 é removível, só que não dá acesso à bateria e no 720 a tampa não sai, não há uma tampa na verdade. O 625 ele conta com 133,3 milímetros de altura por 72,3 milímetros de largura, 9,2 milímetros de espessura e 159 gramas com a bateria já carregada. O 720 ele conta com 127,9 milímetros de altura por 67,5 milímetros de largura e 9 milímetros de espessura com 128 gramas. Ele é menor, mais leve e mais fino do que o 625. Só de olhar, além de ser a cor branca, enfim, que ajuda a ficar um pouco maior, na cor preta você já pode ver que o aparelho é realmente menor. Essa diferença fica explícita na tela, que o 720 conta com uma tela de 4,3 polegadas, enquanto o 625 traz uma tela de 4,7 polegadas na diagonal. Ambos contam com o Windows Phone 8 atualizado para a versão, para o update upper, que a Nokia soltou recentemente. Encontra uma tela IPS LCD nos dois lados, com exatamente a mesma resolução de 800 por 430 pixels. Isso garante que o 720 conte com uma tela com densidade de pixels superior ao 625. Dentro, a Nokia colocou um Snapdragon S4 rodando um núcleo nos dois aparelhos a 1 GHz nos 720 e 1.2 GHz nos 625. Ambos aparelhos contam com 512 MB de memória RAM, o que não libera o aparelho para muitos aplicativos e jogos pesados, mas garante que ele vai funcionar com quase todos os aplicativos que estão na Windows Phone Store. Ambos os aparelhos contam com 8 GB de memória interna e você encontra entre 6 e 5 e 6 livres para o usuário colocar as suas canções, suas músicas, enfim. E ambos contam com um slot para cartão micro SD de até 64 GB. No 625, o slot é acessível por aqui por trás, você abre a tampa da bateria e pode colocar o micro SD e o micro SIM aqui dentro da parte traseira. O 720, ele conta com um sistema de gaveta, então você tem que tocar, você tem que pegar uma chavinha, colocar aqui e aqui você coloca o cartão micro SD e aqui em cima o chip da operadora, o micro SIM. Ambos os aparelhos contam com conexão Wi-Fi BGN e apenas o 625 pode funcionar no 4G brasileiro sem problemas. O 720 não traz 4G independente do mercado. Para diferenciar o celular dos outros Windows Phone do mercado, não são muitos, mas enfim, a Nokia traz alguns aplicativos próprios, como é o caso do Rear Drive e o Rear Maps, que são soluções de mapas da própria Nokia, Smart Cam, que ele permite que você tire fotos e troque o rosto da pessoa, ou então coloque várias imagens do objeto em movimento na mesma foto. E o player de música é exatamente o mesmo, ele é diferente do player de música que a Microsoft criou para o Windows Phone 8. Você pode ser a rádio online, uma série de rádios, você pode ser a loja de músicas da Nokia ou a música que é reproduzida no aparelho. Então tem aqui um Black Sabah e um Daft Punk. Ambos os casos, a Nokia coloca uma imagem de fundo que representa a banda, no Daft Punk aqui está a dupla que toca as músicas, e no Black Sabah é uma foto bem antiga do Black Sabah. O reprodutor reproduz as músicas exatamente da mesma forma. Vou diminuir aqui porque senão vai ficar um som nisso aqui. Então tem a mesma interface de volume, a mesma interface aqui com a arte do álbum, a possibilidade de repetir a música ou colocar no aleatório e compartilhar a canção. Ambos contam com o serviço de informações do artista que a Nokia entrega, com a biografia da banda, com uma galeria de imagens, conta oficial do Twitter, no caso do Black Sabah, no Daft Punk não está cadastrada, e alguns vídeos que você pode assistir que são relacionados à banda. Diferente do player de música, a Nokia não colocou um player exclusivo para vídeos, e para reproduzir vídeos você precisa entrar na Música Mais Vídeo, que é o aplicativo da própria Microsoft, para poder rodar os arquivos de vídeo. Junto com os vídeos você encontra as músicas, ele pode ser reproduzido da mesma forma, mesmo player, puxado da mesma fonte, e os vídeos são reproduzidos nessa lista aqui. E esse aqui é um vídeo em Full HD, sendo reproduzido exatamente da mesma forma de dois lados. E esse aqui é um vídeo. A tecnologia de tela dos dois aparelhos é exatamente a mesma, só que olhando de frente, olhando no uso mesmo, o 720p aparentemente tem um brilho um pouquinho maior do que o 625. Para comparar a tecnologia de tela e reprodução de cores, eu vou abrir aqui o Bing, que ele abre uma imagem, a mesma imagem nos dois aparelhos, e permite que você olhe a diferença de cores. Então, tem as duas telas, as duas telas com resolução de 800x430 pixels, e aí você pode ver que o verde, as cores são reproduzidas exatamente da mesma forma, os dois estão com brilho no máximo, as duas telas, e, por exemplo, não há diferença entre o verde de um lado e o verde do outro. O que passa um pouco a impressão de melhor qualidade é que, aparentemente, como o brilho parece ser maior no 720p, a tela parece ter um contraste maior, só que a diferença é que não é visível e não traz uma má experiência de uso para o 625. A GPU é a mesma, a mesma GPU está nos dois lados, então vou abrir exatamente o mesmo jogo, que é o Need for Speed Hot Pursuit, nos dois aparelhos. Então, vamos lá. O 625 carregou um pouco mais rápido Mas o jogo rola exatamente igual Nos dois jogos Como há exatamente a mesma quantidade de memória RAM e de processador O 625 ganha com 200 MHz a mais Eu vou testar os mesmos aplicativos Abrindo os mesmos aplicativos nativos do Windows Phone Que vão mostrar se há alguma diferença ou não No dia a dia a diferença é mínima, é inexistente Você só vai conseguir notar a diferença se você tiver com os dois aparelhos na mão Não dá uma sensação de lerdeza no 720 Por conta do hardware que é 200 MHz um pouco mais baixo Então o que eu tenho aqui Vou abrir a loja de apps da própria Microsoft Em 3, 2, 1 E que elas abrem exatamente no mesmo tempo Vou abrir aqui a Nokia Música Que é um pouquinho mais pesado Provando que só tem Não tem nada aberto No multitask Em 3, 2, 1 E aí você vê que os 200 MHz de alguma forma fazem com que o aplicativo de música abra mais rápido No 6, 2, 5 E por fim Abrir o Internet Explorer em 3, 2, 1 Você vê que os dois abriram exatamente no mesmo tempo E vou mandar carregar aqui o TudoCelular No mesmo tempo, na mesma rede Wi-Fi O Lumia 625 pegou os dados com mais velocidade Pegou dados do cache Os dois estão com cache cheio Carregados do site há 3 minutos atrás E aparentemente os dois abriram E o 625 abriu um pouquinho mais rápido A renderização de página é basicamente a mesma Não há muita diferença Então estou aqui no zoom máximo A leitura dos dois lados é igual Como não há diferença de tela, de qualidade Ou de material utilizado na tela Então eu vou aqui, por exemplo, fazer a renderização Segura aqui em 3, 2, 1 O 625 carrega em muito menos de 1 segundo Mais rápido do que o 720 Na parte da câmera As fotos tiradas com o 625 Como você pode ver Uma foto com boa luminosidade Já tem ótima reprodução de cores Não é melhor que a Nokia pode fazer Mas é muito boa de qualquer forma O 720 tem uma qualidade um pouquinho inferior É muito pouca coisa Mas não deixa E não deixa ele como um aparelho mais Simples para o usuário Nas fotos noturnas O 625 lida muito melhor Como você pode dizer nessa foto Do que o 720 com a luz Que vai entrar na câmera E deixar a foto mais visível Ambos os aparelhos contam com fotos Bastante granuladas de noite O que não é um ponto tão negativo assim Já que é comum dos smartphones Bom pessoal, isso aqui foi o comparativo Entre o 625 e o 720 Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Falou!